Eles tentam passar pelo lobinho Tentando empurrar pra ver o que tá acontecendo Você vai tentar impedir Que eles passem, só quer incomodar Eu quero impedir, impedir Tá, mas como é que você vai fazer isso Pra um Goblin? Sabe quando você Tá andando na rua Aí tem uma pessoa na mesma direção que você Aí a pessoa dá um passo pra direita Vai pro outro lado e fica na frente dela Aí a pessoa vai pro outro lado e você vai também Entendeu? Disfarçadamente É isso que eu vou fazer Esse é o movimento inteligente Você poderia rosnar pra ele, né? Ou não? Como assim o movimento inteligente? Eu mantenho a minha inteligência Eu não sou um lobo, eu sou o erva em forma de lobo Sim, mas um lobo não agiria assim Isso que ele quer dizer, cara Ah, mas o Goblin não sabe disso Será que ele tá? Rola um teste de deception Vamos ver se ele aprendeu bem com o Verne Não, não aprendeu Não aprendeu nada Dois Aprendeu nada Insight do Goblin Boa, campeão Cara Ai, cara O Goblin Ele O Goblin não entende Esse movimento Do Do lobo E ele Olha estranho assim Pro lobo Rosado Por que você está fazendo isso? Vá agora Senão eu mesmo Irei punir você O que o Ervan faz? O Ervan dá um passinho pro lado E Rosman Mão pediota Venceu Quando o Rei Groll Ele sai correndo Ai ele passa assim por você Olhando pro chão Momento, momento, momento Momento, momento Momento a vergonha alheia Um Goblin chamou você de idiota Ele chamou Para ouvir o episódio completo Acesse RPGnext.com.br Uma produção RPGnext Em Acesse O O O O O O